Se você quer parar de roer as unhas, fica comigo até o final que eu vou te dar 6 dicas. A primeira é criar um kit de primeiros socorros com base, esmalte, com coisas que vão te deixar mais animada. Fazendo isso, você cria o hábito de cuidar das suas unhas. A lixa vai virar sua melhor amiga, é sempre bom carregar uma na bolsinha. Porque se você ver algum pedacinho de unha lascando, com certeza vai querer morder. Outra coisa que dá gatilho pra pôr a mão na boca é ver alguma pelezinha de cutícula levantada. Então é sempre bom manter elas hidratadas. Jamais deixe seu esmalte ficar lascando, porque você vai pôr na boca e vai querer puxar tudo com o dente. A dica mais importante da vida é sempre manter a sua unha pintada. Porque assim você vai ver ela sempre bonitinha e vai ficar morrendo de dó de pôr a mão na boca de novo. E a dica mais importante é, sempre que você se pegar com a mão na boca, levanta, vai tirar o esmalte e vai passar outro. Comenta aqui se você vai tentar fazer essas dicas e já me segue.